Eu vou banhar e já dou o sábado. Você faria qualquer coisa por um liso perfeito? Experimente o novo Seda Lissage com proteínas hidrolisadas que relaxem e nutrem seus cabelos, deixando-os mais lisos e saudáveis. Oi, já nos conheço? Não, mas a gente pode se conhecer. Novo Seda Lissage, o liso que você sempre quis. Não, mas a gente pode se conhecer.